Vamos trazendo agora as oportunidades de emprego para esta sexta-feira. Como que estamos em relação a vagas de emprego na Casa do Trabalhador? É, Ana, para quem quer se garantir aí no mercado de trabalho, não tem sexta-feira que impeça aqueles que estão com vontade de trabalhar ir até a Casa do Trabalhador para poder garantir uma entrevista de emprego. A Funtrab está com vagas disponíveis para Três Lagoas, com aproximadamente 223 vagas, aonde dessas a maioria é para a área de transporte, Ana. Nesta sexta-feira temos aí aproximadamente 20 vagas para motoristas carreteiro, 10 vagas para frentistas, 16 vagas para frentistas, perdão. Ainda tem também 4 vagas para montadores de andame, 10 vagas para motorista de caminhão-truque e 2 vagas para serviços de manutenção em geral. 10 vagas para oficial de serviços em manutenções de edificações, 4 para repositor de supermercado e também existe aí aproximadamente 8 vagas para operadores de caixa. As vagas estão disponíveis para aqueles que pretendem ir na Casa do Trabalhador, que fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Três Lagoas. E lembrando que o horário de atendimento é das 7 até as 17, não fecha para almoço e fica ali próximo ao mercado municipal. Ali o shopping popular, agora é shopping popular ali, né, Ana? E aqueles que pretendem ir lá, boa sorte e que consiga sair com uma entrevista garantida lá na Casa do Trabalhador. Com você, Ana.